Eu estou ligando o meu computador aqui, vou tentar focar o celular aqui em cima, porque eu estou refazendo essa parte aqui que não aparecia. O meu computador, está vendo o Zorim, ele tem uma barra ali, está com 25 segundos. Eu vou tirar aqui, porque se você esperar ou não, vai ser a mesma coisa. Então ele reconhece aqui, está vendo? Eu vou apertar aqui para entrar no Zorim. Vou pedir uma senha lá. Digite o nome do usuário. Eu vou digitar lá o usuário. E vou teclar uma senha errada. Ele volta, ele não vai aceitar. Eu vou aqui no Zorim, opções avançadas. Ele vai pedir a senha. É o mesmo problema, eu vou digitar aqui o root. E vou digitar uma senha errada. Ele volta. O objetivo não é entrar no modo terminal de recuperação. Mas agora eu vou digitar a senha certa. Então eu vou digitar o root. Não é o root. Está como o root, mas não é o root. É que eu estou preocupado com o celular aqui. Pronto, digitei a senha correta. Ele está entrando. Então nós vamos ver como é que faz isso. Bem, então eu guardei um arquivo txt aqui. Eu recomendo que você faça isso. Essa parte é para remover a senha do grube. Eu vou remover a senha para depois colocar a senha para ver se deu certo. Então escute com carinho essa parte aqui que é um pouco importante. Observe essa pasta aqui. Etc. Grub.d. O arquivo 40 custom. Nós vamos aqui. Podemos renomear pelo terminal. O 40.old. Renomear o custom. Você pode renomear aqui pelo terminal. E depois recompilar o grube com esse comando aqui. Ou você pode fazer pelo gerenciador de arquivos. Por exemplo, eu tenho aqui o Nautilus. Mas se eu entrar em sistema de arquivos aqui. Ele nem está mostrando aqui. Se eu entrar em sistema de arquivos eu não consigo mexer. E eu tenho também o Cajá. Sempre é aconselhável você ter dois navegadores. Ou instala o Cajá. Instala um outro. Porque uma hora você precisa. Pois bem, então eu vou te ensinar um truque aqui. Ctrl Alt T. Não é truque, né? Sudo. Nautilus ou Sudo Cajá. Você vai colocar a tua senha. Aí você vai no sistema de arquivos. Vai na pasta etc. Vamos procurar a pasta grube de. Então nós vamos na pasta aqui, ó. Nós vamos renomear esse arquivo aqui. 40.custom. Nós podemos aqui, ó. 40 sublinhado ponto old. 40 sublinhado ponto custom. Nós podemos fazer assim. Ou podemos fazer pelo terminal. Vou fazer pelo terminal que fica um pouco mais prático. Mas dá pra você fazer por aqui. Tá? Eu já excluí sem querer o arquivo errado. Então eu vou fechar o terminal. E vamos fazer por aqui, ó. Ctrl Alt T. Outra coisa. Se você guarda o 40 ponto old. Um usuário um pouco mais experiente, ele sabe que você usou esse método pra colocar a senha aqui no grupo. Ele sabe que isso aqui é um backup. Então você pode até excluir o ponto old ou salvar o ponto old num outro local. Se uma hora você precisar dele, você copia ele pra aquela pasta. Eu tenho esse ponto old em outro local. Então vamos aqui, ó. Coloco a senha. Pronto. Ele já renomeou o arquivo. Agora nós vamos recompilar o grube. Vai demorar um pouquinho. Eu dou uma pausa no vídeo. Já já a gente volta. Bom, antes de dar uma pausa no vídeo, deixa eu te falar uma coisa. Essa senha protege? Bom, é um esparadrapo que você coloca aí, né? Por exemplo, a sua irmã não vai entrar no seu computador. Lá no escritório que você trabalha. Não vão entrar no seu computador porque eles não vão saber a senha do grube. Um usuário experiente, ele sabe fazer esse processo aqui, ó. Pronto. Ele já gerou o grube. Vou te dar um exemplo. O meu pai tava doente uma época, com 67, mais ou menos. E eu tinha um irmão. Eu tenho um irmão de 20 anos mais novo. Que usava a internet. Antigamente era a internet discada. E ficava a internet ligada. Ele ligava, eu ficava o dia todo. E a gente ligava lá pra ter informações dele, pra ver como é que ele tava. Eu não conseguia. Então, meu pai abriu o autoexec.bat. Ele programava em DOS, né? E ele pôs um comando. Se não digitar a senha, o computador não entrava. Aí meu irmão ia ligar o computador e falava, ah, não tá entrando. Ah, precisa chamar o técnico aí pra mexer. Primeiro que a conta telefônica, eu vi um absurdo, né? Que era aquela internet discada. É a mesma coisa, mais ou menos, que você tá fazendo. Bom, então vamos ver se deu certo. Vamos ver se nós conseguimos tirar a senha. Aí na próxima parte do vídeo, nós vamos... Colocar a senha. Fazer o processo inverso. Salvar a gravação. Estamos reiniciando o computador. Vamos ver se ele tirou a senha do GRUB, né? Olha lá. Olha lá, ele tirou a senha. Então você viu que não é difícil tirar. Esse é um dos métodos. Existem outras maneiras de você colocar uma senha. Mas esse foi o que eu coloquei aqui pra mim. Já tá funcionando e tal. Agora nós vamos colocar a senha no GRUB. Antes de colocar, eu vou falar algumas informações. Na hora que a gente estiver lá no Zorim, eu te falo. Bem, então nós estamos aqui no Zorim. Eu vou abrir o arquivo aqui. Onde eu guardei as informações, ó. Eu vou lá. Ele tá aqui, ó. No TXT. Arquivos TXT. Eu já deixei aqui no Rosa Linux, ó. Colocar e remover a senha do GRUB. Eu vou deixar aqui embaixo, aqui. Nós removemos. Agora nós vamos colocar a senha no GRUB aqui, ó. Colocar senha no GRUB. Nós vamos usar estes comandos aqui, ó. Essa parte é bem interessante. Mas antes de colocar, eu vou deixar aqui. Três informações pra você. Primeiro, sempre é interessante você ter um pendrive da distro que você usa. Porque uma hora você vai precisar dele. Pra você iniciar pelo pendrive e corrigir alguma coisa. Eu já tive que fazer isso no MAT. Eu mexi no GRUB, tava fazendo alguma coisa lá e ele não entrava. Então eu tive que excluir o GRUB, expurgar o GRUB, pra criar um GRUB novo. Então, eu recomendo que você faça isso aqui, ó. Você procure aqui, ó. Excluir e expurgar o GRUB. E depois, ó. Como remover o GRUB pelo terminal. Não adianta só remover. Você tem que excluir inteiramente o GRUB. Porque senão você não consegue. Mas, mesmo que você expurgue o GRUB. Se você não removeu a senha, como nós vamos fazer na outra parte desse vídeo. Na hora que você criar um GRUB, ele vai criar com senha de novo. Eu tive um problema com esse aqui, ó. Deixa eu vir pra cá, ó. Aqui no canal, você procura um vídeo, chama Boot Repair. Aperta Enter aqui, ó. Esse aqui, ó. O Zorin tem no pendrive dele, que é essa ferramenta que você tá vendo aqui, ó. Ele exclui o GRUB. Ele expurga o GRUB. E ele cria um GRUB novo. Por que que eu tive que usar aqui? Porque eu instalei o Rosa Linux. E o Rosa Linux gerencia de outra maneira. Ele gerencia. E ele tem outra proteção. Pra você ter uma ideia, eu não sei usar o Rosa Linux direito. Também não sei usar nem o Zorin direito. Mas eu entrei com o pendrive do Rosa Linux e não consegui construir um GRUB por lá. Então eu tive que construir. Quem tá gerenciando o GRUB agora é o Zorin. Então faça esses passos aqui antes de prosseguir. Eu vou fazer aqui agora, ó. Vou fazer pelo terminal. Esse é um método mais simples. Depois eu deixo aí na descrição. Não esses comandos aqui. Mas eu deixo o link da onde que eu peguei. Porque tem outras maneiras de você colocar uma senha no GRUB. Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, ó. É abrir um terminal, ó. E vamos colocar este comando. Tá? Ctrl Alt T. Olha lá. Esse comando aqui, que é o primeiro, ó. Põe a senha. Pronto. Ele gerou isso aqui. Tá vendo, ó. Observe que o meu tá em português, ó. A senha é essa aqui, ó. Depois do E, você vai copiar essa parte aqui, ó. Essa chave toda aqui, ó. A senha é... O seu pode, se tiver em inglês, vai para o Password Is. Você tira o espaço, você copia. Ó. Eu vou abrir um outro. E vou guardar isso aqui. Porque nós vamos precisar dele, ó. Nós vamos precisar desse... Todo esse comando aqui. Agora, nós vamos usar o segundo comando, ó. Guarde o conteúdo gerado para colar no arquivo 40. Agora, nós vamos fazer um backup aqui pelo terminal, ó. Nós vamos pegar o arquivo 40 Custom. Vou usar esse terminal, ó. E geramos um backup dele. Agora, nós vamos editar esse arquivo, ó. Se o seu não tiver o G-Edit, você pode substituir por outro editor ou instalar o G-Edit. Ok. Pronto. Esse é o arquivo 40, que nós vamos colocar aqui embaixo. Duas linhas. Eu vou pôr em vermelho aqui, ó. Vou pôr uma tela em vermelho. Isso é por sua conta e risco. Porque eu pus. Depois, eu demorei duas horas para resolver por causa do Rosa Linux. Eu não sei se é uma proteção dele ou não, mas eu fiquei duas horas para tentar remover isso aqui. Então, você vai colocar esta linha, ó. Lá embaixo, ó. É aqui no arquivo, né. Ó. Eu vou colocar esta linha aqui. Aperto Enter. Observe que esta outra linha aqui, ó. Ela tem um espaço, ó. Aqui no final, ele tem um espaço. Você vai entender o que eu estou falando aqui, ó. Ctrl V, né. Aqui. Ela tem um espaço. O que nós vamos fazer agora? Aquele conteúdo que nós salvamos, ó. Cadê ele? Está aqui, ó. Vou controlar, né. Selecionar tudo aqui. Eu não pus o Ctrl A, está vendo? Nesse bloco de notas aqui. Nós vamos colar aqui, ó. Pronto. Não esqueça do espaço ali. Está assim, ó. Então, vamos salvar. Espera aí. Acho que tinha espaço aqui. Isso. Salvamos o 40 custom. Vamos fechar. Vou deixar aqui por enquanto. Agora nós vamos compilar o group, ó. Com este comando aqui, ó. Pode ser no mesmo terminal aqui. Você já está aqui mesmo. Colar. Vai gerar um novo group. Olha lá. Ele está gerando o group. Vamos ver se deu certo. Aquela senha. Não esqueça a senha, hein. Porque depois que você remover aqui, você vai ter que entrar pelo pendrive. E fazer esse processo reverso aqui, ó. E criar um novo group. Vai dar um pouquinho de trabalho. Por isso que eu falei, ó. É por sua conta e risco. Pronto. Geramos um novo group. Bom, agora eu já vou fechar aqui. Não vou salvar essa coisa aqui. Porque se não deu certo ou não. Salvar o vídeo. Vamos reiniciar o computador. Vamos ver se ele colocou a senha lá, ó. Ele vai entrar. Está no boot. Ele reconhece. Olha, ele reconhece a entrada. Ah, ele colocou a senha. Observe que eu deixei como root. Não é um root. Essa senha não é do root. Eu vou colocar aqui a senha correta. E apertar enter. Ele está entrando. Então, você viu que não foi difícil se você seguir os passos direitinho. Mas, se der algo errado, você já tem o seu pendrive da sua distro. Você já sabe usar o boot repair. E você já sabe excluir e expurgar o group se for necessário para criar um outro. Porque, se você somente excluir o group, mesmo que você expurgue o group e recompile um group, essa senha não vai sair se você não fizer o próximo passo que nós vamos fazer. Agora, eu vou gravar outra parte do vídeo e mostrar onde eu peguei a informação. Inclusive, lá, tem outro método. Essa é uma das maneiras. Mas, tem outra maneira de você colocar essa senha no group. Bem, então, eu estou aqui. Eu recomendo que você faça o seguinte. Olha, eu tenho aqui. Até tem um DVD. Não sei aonde. Que tem mais de mil arquivos desse TXT. Eu tenho uma pasta arquivos TXT que eu estou fazendo de novo aqui. Está vendo? Eu instalei o Rosa Linux. Eu coloquei aqui. Negócio de segurança aqui. Eu coloquei aqui. Eu já tenho isso aqui. Sei onde eu peguei as informações. Primeiro, guardar um arquivo. Colocar senha no group com todos os passos aqui. E remover a senha no group. Tem essas informações aqui. Aqui onde eu peguei as informações. Uma foi no Dio Linux e outra foi no Edivaldo Brito. Na página do Dio Linux, ele ensina. Tem outro método também que um leitor do blog dele mandou. É um professor, inclusive. Eu nem abri o outro método. Mas estão aqui. Ficou até legal o desenho que ele fez aqui. Está vendo? E esse aqui é o blog do Edivaldo Brito. Que é o mesmo método que tem. Mas leia essa página com carinho. Olhe o método lá. Digite a senha do usuário, root. Mesma coisa que nós fizemos aqui. Ele tem todo o procedimento aqui. Abra um terminal. Ele vai gerar essa senha aqui. A senha é depois do E. Você vai pegar aquela informação. Ele põe tudo explicadinho aqui como é que faz. E ele mostra como você cola. E ele mostra também como você remove. O Jonathan faz a mesma coisa aqui. Ele escreve um texto aqui. Eu gosto muito do blog dele. Dos vídeos dele. Eu acho que ele é um cara bastante humilde pelo conhecimento que ele tem. Ele mostra os passos aqui. Depois ele ensina aqui num PDF. Ele fala ali. Para você acessar o PDF. Que mandaram para ele. Foi um professor. Tem outro método para você colocar a senha também. E ele lê a documentação do Ubuntu. O que eu recomendo que você faça. Além de você ter uma pasta TXT aqui. É você salvar. Eu salvei o dele. Salve um PDF. Salve um PDF com todas as imagens aqui. Porque uma hora você está sem internet. Você não vai conseguir acessar aquele site. As informações estão aqui. Você pode copiar no PDF aqui. Os comandos. Se você não sabe. É uma coisa simples. Ninguém é obrigado a saber. Você vem aqui. Imprimir. Imprimir. Salvar como PDF. Aqui tem mais definições. Aqui. Põe todas as fotos. Ele vai carregar a visualização. Você salva um arquivo PDF. Eu vou fazer isso. Não vai demorar. Olha lá. Ele já tinha entrado. Para você ter essas informações offline. Uma hora você vai mexer. Está sem internet. Roubaram o fio aí. Está sem internet. Você está sem internet no celular. Você não vai poder mexer no computador. Bom. Espero que você tenha gostado do vídeo. Esse foi o primeiro vídeo da série aqui. Eu deixo essa senha. Porque. Não é todo mundo que sabe. Eu tenho o arquivo custom.old aqui. Eu tirei daquela pasta. O arquivo. Eu deixei só o custom. Porque isso aqui é uma pista. Que você. Colocou a senha no group. E provavelmente a informação está aqui. Então eu tiro o .o de lá daquela pasta. Eu abro o. O Nautilus. Excluir esse arquivo. Ou você excluir pelo terminal. Vai ser um pouco mais difícil. Entrar no meu computador. Essa é uma das proteções. Que eu coloquei aqui. Ah. Já vou aproveitar. Eu vou fazer um vídeo. Talvez o. Ou o segundo. Ou o terceiro. Como você pode melhorar um pouco. A segurança. Porque quando você fala em segurança. Em Linux. É que você está navegando. E não estão entrando no seu computador. Porque a segurança. Aqui mesmo. A gente não tem. A segurança. Que você deve ter em mente. É o seguinte. É o ladrão. Que vai entrar na tua casa. E se ele for roubar alguma coisa. Está criptografada. Está num cofre ali. Que ele só. Pode mandar para o ferro velho. Para fundir. E não vai conseguir abrir. Essa é a segurança. A segurança. É você que faz. E a maneira de você escolher as senhas. Mas isso vai ser assunto. Para um outro vídeo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Que tenha te ajudado. Por gentileza. Compartilhe o vídeo. E se inscreva no nosso canal. Deixe o seu like. Ou o seu dislike. Como diz o Alexandre Garcia. Então fica aí a dica. Se você gostou do vídeo. Por gentileza. Clique no botão gostei. Se inscreva no canal. Para não perder nenhuma dica. E compartilhe o vídeo. A gente se encontra no próximo vídeo. E compartilhe o vídeo.